Ponte Adolfo Konder fica interditada ao trânsito neste domingo, 1º de novembro. Para o prosseguimento da obra de duplicação da Ponte Adolfo Konder, neste domingo, 1º de novembro, a ponte ficará interditada das 6 horas da manhã até o fim da tarde, conforme informação repassada pela Secretaria Municipal de Obras de Blumenau. Na data, acontecerá a terceira etapa do lançamento de vigas de sustentação da nova estrutura. Para conduzir a operação, serão necessários dois guindastes, porque são cinco vigas de 25 metros, pesando cerca de 50 toneladas cada. Ao todo, serão cinco etapas para o lançamento das vigas sobre os pilares. Passada essa fase, iniciam-se os trabalhos nas cabeceiras da nova estrutura. O investimento da Prefeitura na obra é de aproximadamente 8 milhões, com recursos financiados pelo financiamento à infraestrutura e ao saneamento, o FINISA. A interdição estará sujeita às condições do tempo.